Quer sentar pra mim? Lá junto com o cabô, cabô! Tá que sentar pra mim? É muito bom! E todo esse corpo Eu vou te amassar dentro do cabô! Vô, 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 vô! Vá na vinha que me escurajou Olha como que o mundo tirou Se tem em mim lá de casa Mas ela tá quefinho de cor E o melhor não fica perguntando Por que que a vida é assim? Vá na vinha minha Quer sentar pra mim? Lá junto com o cabô, cabô! 11 conclusões Porque a vida honesta Pura tes振克 ups Mas ela tá quefinho de cor Ve a competição zukیں de cor Que pena É muito bom Não meenceram Quer ser o tempo Que provisionou